O que é o universo? O universo tem que ser o mesmo e tem que ser o mesmo em qualquer instante. Um dos defensores desse método foi o do Newton. Então, o Newton achava que o universo se mantinha sempre do mesmo jeito, não havia nada que mudasse. Agora, essas hipóteses desse modelo que o Newton tinha, que o universo estático, acabavam levando ao problema. O que o Newton imaginava? Que o universo fosse infinito, fosse homogêneo. Ele achava que a velocidade da luz era infinita. E o nosso problema todo vai ser, será que adotando todas essas hipóteses aqui, será que dá para a gente equilibrar todas essas hipóteses ao mesmo tempo? Ou será que a gente vai ter que abrir mão de alguma daquelas coisas? Então, vamos lá. A pergunta é, será que o universo é mesmo estático? Então, vamos supor que isso agora não é mais o universo. É uma floresta. Eu estou aqui no meio da floresta e as galáxias agora são árvores. Então, vamos lá. No passado, eu estava aqui assim, tinha um monte de árvores aqui, mas eu ainda conseguia olhar aqui para fora e tinha um cartaz lá dizendo, a visão dentro do centro de uma floresta. Eu consigo ver aquele cartaz. Aí o tempo foi passando. O que que acontece? Bom, imagine que cresceu o número de árvores. Se crescer o número de árvores, bom, eu ainda consigo olhar lá para fora. Mas pode ser que depois de algum tempo vá crescer tanto esse número de árvores que para qualquer lado que eu olhar, eu vou ver uma árvore na minha frente. Então, eu vou estar dentro de uma floresta muito fechada que para qualquer lado que eu olhar, eu vou ver uma árvore. Não vai ter nenhum buraco lá naquela floresta. Então, baseado nisso, o Oberes sugeriu o seguinte. Hipóteses. O universo é infinito e existe uma distribuição uniforme de estrelas. Imagine que houvesse, então, uma distribuição uniforme de estrelas em volta da gente e que o universo fosse infinito. Percebe que, para qualquer lado que eu olhar, vai ter que aparecer uma estrela na minha frente. Você vai olhar, por exemplo, eu olhei aqui e não tem estrela nenhuma. Até aqui. Mas é infinito, né? Então, em alguma hora, vai ter uma estrela naquela posição. É. Percebe que, então, se o universo for infinito e houver uma distribuição uniforme de estrelas, para qualquer lado que eu olhar, uma hora eu vou ver uma estrela. De noite deveria ser? Claro. Porque, se eu estou olhando para uma estrela, estou olhando para uma coisa que emite luz. Se vem luz de todos os lugares do céu, o céu é claro. Não pode ter noite escura. Então, não pode ter noite escura. Não pode ter noite escura. Mas tem noite escura. Então, alguma coisa está errado. Vamos ver o que a gente precisa de abrir mão. Então, o paradoxo do universo foi resolvido pelo Kelvin. Então, ele diz assim, bom, ah, tá bom, o céu deveria ser claro à noite? Não, deveria. É? Não. Não é claro. Então, o que que poderia saber dar? Primeiro, está aqui o universo. Imagine que o universo fosse finito. Não, enfim. Se o universo for finito, isso explica porque tem os fundos do céu escuro. Porque, bom, se eu estou daqui, eu olho para cá, tem uma estrela. Mas, se eu olho entre essas duas, não tem estrela nenhuma. Legal. Mas, por exemplo, o universo acabou aqui. De modo que, uma possibilidade para explicar porque a noite é escura é admitir que o universo seja finito. Uma outra possibilidade, que é a idade do universo que é finita. Imagina o seguinte. Imagine que, bom, o universo é infinito. Tem estrela lá infinitamente. Ok? Só que, se a velocidade da luz for finita, isso significa que pode ser que tem estrelas aqui, cuja luz delas ainda não chegou até onde eu estou. Então, a luz só chegou até onde eu estou. Se a luz não chegou até onde eu estou, naquela região que para mim parece escuro. Então, ou o universo é finito ou a velocidade da luz é finita, para poder explicar essas duas coisas. Uma das duas, talvez até duas, mas uma das duas tem que acontecer. Então, percebe que a gente já começa a limitar, quer dizer, eu não posso adotar todos aqueles parâmetros iniciais dizendo que o universo é infinito, tem distribuição infinita de estrelas e que a velocidade da luz é infinita. Algumas dessas coisas não funcionam. Então, existem evidências de que o universo não é estático. Então, não é estático. Bom, ponto final. Não é sempre o mesmo. Por que que não é sempre o mesmo? Ué, não é sempre o mesmo porque, por exemplo, lembra-se na experiência do Doberthesan? Nós tínhamos visto que, se o oposto estivesse parado, teríamos este espectro aqui, com as linhas colocadas aqui nessa posição. Mas, se as estrelas estivessem se movimentando, eu sei que o espectro vai adaptar as linhas, os espectros vão estar deslocados aqui para o lado do vermelho. E se as estrelas estivessem se aproximando, as linhas estariam deslocadas aqui para o azul. O que a gente vê na prática? A gente vê na prática que, se ao invés de uma estrela eu estiver observando uma galáxia, eu vou verificar que sempre as galáxias vão ter um desvio para o lado vermelho. Portanto, as galáxias vão estar sempre afastando de nós. Ué, se as galáxias estão afastando de nós, isso indica que o universo não é estático. Então, o universo estático, a própria observação mostra que não pode ser o universo estático. De modo que, não é isso aqui que chega de um invés de um bom popular, então, eu já sei que as galáxias estão afastando e o universo não é estático. Portanto, o universo estático esquece, não funciona. Tchau, tchau. Olha, vocês gostaram. É a Oceanas. Tchau. É? Tchau.